Pessoal, estou orgulhosíssimo. Se fizerem assim até o final do ano, tenho pena da concorrência. Mas tem que ter raça pra ficar assim até o final do ano, hein? Estou orgulhoso de vocês, não tem que tirar as últimas dúvidas. É, perdão, meu amor. Desculpa, lindo. Desculpa, quebrei o joelho da moça.